E aí pessoal do Tática Gamer, beleza? Aqui é o Renato TG, sendo vindo a mais um vídeo do canal do Tática Gamer que vocês já conhecem pela última qualidade e variedade, que eu também tento trazer aqui sempre pra vocês com todo amor e carinho em cada vídeo, é uma nova emoção. Tô aqui de novo com a minha Easy Cap, olha essa gameplay que vocês estão vendo aí, é do UFC 3 e até que enfim né, meu Xbox voltou da casa do Michel, eu tinha emprestado pra ele meu Xbox 360 enquanto ele tinha me emprestado em troca o PS3 dele, só que tinha um problema, o PS3 dele só tinha um jogo que era o Black Ops e aí ele ficou todo no lucro né, porque eu tenho muito mais jogos de Xbox e ele tava se aproveitando de mim, creio eu, e ele não queria me devolver, por que será que ele não queria me devolver o Xbox seu safado, seu doof, seu safado pilantra. E nesse vídeo eu só vou fazer uma pesquisa de marketing não, não é uma pesquisa de marketing, é uma pesquisa com os inscritos pra saber o que vocês estão achando desse novo setup de imagem e áudio que eu tô usando aqui. Eu vou falar um pouquinho dessas coisas pra vocês agora tá, quem lembra do meu tutorial da Easy Cap as únicas coisas que eu mudei é que agora eu não tô mais fazendo aquele esquema de pegar o áudio com o cabinho de iPod conectado na entrada do microfone, eu tô pegando o áudio direto da Easy Cap pelos pininhos branco e vermelho de áudio normal que sai do Xbox tá, eles estão entrando direto na Easy Cap só que fazendo aquele esquema de deixar o volume do dispositivo de gravação em 1 ou 2 o máximo é 100, 1 ou 2 é tipo no mínimo mínimo, pra o som não ficar estourado igual fica normalmente, se você conecta direto e deixa o som no 100, beleza? Já lá no gerenciador de áudio do Windows que você pode mudar isso. E outra coisa é que eu tô usando a configuração do Metal FG15 lá do Virtual Dub, vocês lembram que eu pego do Virtual Dub então eu tô usando aquele setup do Metal. Eu deixo o link aqui na descrição do vídeo pra quem quiser entender melhor como ter uma imagem boa na Easy Cap, beleza? Além disso eu vou deixar o link do meu tutorial também aqui na descrição, caso você queira saber como deixar a imagem um pouquinho melhor né, da Easy Cap, um jeito aceitável pra pôr no YouTube, é só entrar lá. Ah, e mais uma coisa, é que eu vou usar aquele programinha que eu fiz no tutorial pra diminuir o tamanho do arquivo pra upar mais rápido, depois eu coloco todas as informações úteis aqui na descrição do vídeo, tá? Então você que tá interessado em saber como ter uma imagem boa na Easy Cap, é só ler direitinho a descrição do vídeo que tem muita coisa que pode te ajudar, tá bom? A Easy Cap é uma placa de captura bem baratinha, é uns de 20 a 50 reais mais ou menos sem conta no mercado aí por aí, até na internet, mercado livre. E é isso aí, esse vídeo é bem rapidinho, só pra saber se dá pra voltar a trazer gameplays de Xbox pra vocês com uma qualidade que vocês estão vendo aí. Se tiver muito ruim, é só falar aí que eu continuo somente no PC mesmo, fazendo gameplays só de computador. Então é isso aí, um abraço galera, um salve especial pro Gil, por causa do Zumanaki, falou, tchau! E o refeiro tinha que fazer o seu trabalho e parar isso, baseado naquilo. E, de novo, podemos ver que o refeiro realmente ganhou sua reputação por parar isso. E, de novo, podemos ver que o refeiro é o seu trabalho e o seu trabalho. E, de novo, oi, 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 oi. E, oi, 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 oi! Obrigado.